Olá mamães e futuras mamães, bem-vindas ao Days in Us, o canal que hoje vai te dizer como se preparar para conseguir um parto humanizado. Então já vai deixando o seu gostei, porque aqui você tem informação de fonte segura e confiável. Mas antes de ir para o vídeo, vou deixar aqui para vocês o meu Instagram, para vocês estarem me seguindo. E claro né gente, não esquece de deixar o seu like, porque quando vocês não deixam o like, o YouTube entende que vocês não curtem meu conteúdo. Então ele não vai mandar tanto para vocês, mas se vocês deixarem o like, ele vai entender que você gosta dos meus conteúdos. E aí sempre que eu postar um vídeo novo, ele vai estar mandando para vocês. Muito bem, agora eu vou te dizer 5 coisas que você tem que fazer para conseguir o seu parto humanizado. E a primeira delas é se informar sobre o assunto, porque afinal de contas, se você não sabe o que realmente é um parto humanizado, não tem como você saber se você teve ou não um parto humanizado. E para você saber, é só você assistir os vídeos que eu estive postando aqui durante a semana, e lá você vai aprender bastante sobre o assunto. Número 2, procure se conhecer. É importante que você se conheça para que você saiba quais são os seus medos, quais são os seus desejos, por exemplo. Ah, eu não quero que no meu parto aconteça tal coisa. Ah, eu gostaria que acontecesse determinada coisa, entendeu? Você tem que saber os seus desejos e os seus medos para que você esteja ali conversando com a sua equipe, para que o seu parto seja o mais próximo daquilo que você sonha. Terceira dica é encontre sua equipe. Se você estiver fazendo um parto particular, né, pelo plano de saúde, enfim, você já pode ir conversando ali com a rede de hospital que está te atendendo, né, para estar ali te indicando essa equipe, você expressa já o seu desejo de parto humanizado, você também pode estar pesquisando com outras mães que tiveram, pesquisando na internet, e se o seu parto vai ser pelo SUS, você também pode estar conseguindo, né, ter esse acesso à equipe. Como durante também o pré-natal, a equipe de saúde tem que já te dizer onde é a referência para o seu parto, né, qual hospital que eles vão estar te direcionando. Daí você já vai conhecer, você pode perguntar como é o parto por lá, se eles estão aderindo a essa ideia de parto humanizado. Aqui em Brasília já existem alguns lugares que têm casas de parto, que já vêm trabalhando com isso, e um exemplo é a casa de parto lá de São Sebastião. Ah, Deise, mas todo mundo que vai ter o parto pelo SUS pode ir lá para essa casa de parto? Não, porque cada município, cada cidade, né, tem que atender a demanda das pessoas que moram ali. Mas, como eu já disse, você pode estar se informando com a sua equipe de pré-natal sobre qual vai ser a sua maternidade, quais são as políticas, né, que eles usam lá no hospital, se eles estão aderindo, isso de parto humanizado, enfim. No pré-natal você já vai se informando, caso seja possível também você pode estar contratando uma doula para te acompanhar, porque isso já vai tornando ali esse processo todo bem mais humanizado. Quarta dica, escolha com cuidado quem vai ser o seu acompanhante. O acompanhante é super importante, porque ele é a pessoa que vai te apoiar, né, vai estar ali te dando força para esse momento tão importante da sua vida. Se você escolher uma pessoa que, sei lá, você não se sente muito segura ou confortável, não vai dar certo, né, tem que ser alguém da sua confiança, alguém que você goste, por exemplo, sei lá, você não se dá muito bem com a sua sogra, mas por pressão de alguém, sei lá, ou até dela mesma, você vai deixar que ela te acompanhe no parto. Não é legal, porque você não vai ficar realmente à vontade, né, naquele momento. E quinta dica, procure se cuidar durante a gestação. Se você tiver o cuidado, né, de tentar ter a gestação mais saudável possível, vai ser bem mais difícil que aconteça ali intercorrências na hora do seu parto, né, coisas ruins. Então procure manter-se bem hidratada, bem alimentada, né. Eu já fiz um vídeo aqui nesse canal sobre coisas que as grávidas devem evitar comer, vale muito a pena você ir lá dar uma olhadinha. Se você já tem o costume, né, de praticar exercícios físicos, continue praticando de acordo com a orientação do seu obstetra. E é isso, cuide-se ao máximo para que o seu trabalho de parto seja o melhor possível. Muito bem, gente! E aqui nós vamos encerrar a nossa semana do parto humanizado. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu preparei esses vídeos com muito carinho para trazer informações para vocês. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like. Se você acha que esses vídeos podem estar ajudando alguém, compartilhe, comenta aqui para mim se você gostou, se ficou alguma dúvida. E, claro, se você não é inscrito, já se inscreve para não ficar de fora de nenhum conteúdo que eu vou postar aqui, hein. Ativa o sininho também. Beijos e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí